Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master PA E nesse vídeo aqui nós vamos estar jogando mais um pouco de Poké MMO, beleza? Galera, pra quem não tá sabendo, lá no nosso grupo no Discord a gente tá aí se empenhando pra jogar Poké MMO Porque a gente aí tá se preparando aí pra tá começando um X1 bolado entre mim e a galera do Discord Então, se você quiser participar aí, beleza? É só tá indo lá no nosso grupo no Discord e começar a jogar aqui com a gente Beleza? Eu recebi alguns Pokémons da galera lá do Discord, eu recebi esse Nidoking, recebi esse Horse e recebi essa Nidoqueen, beleza? Eu também tenho esse Manky aqui, que eu capturei, acho que tá nos vídeos e tal Mas vamos lá, vamos continuar Eu já tinha vencido o ginásio de Pilter, se eu não me engano Bom, vamos dar uma ida aqui no ginásio? Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui Então eu não lembro direito como é que tava meu personagem e tal, meus Pokémon e tudo mais, beleza? Então se vocês quiserem jogar Poké MMO aí com a gente, é só dar uma ida lá no Discord, beleza? Que a gente vai te ajudar a baixar o jogo, te ajudar a baixar as ROMs que você vai precisar E pra você dizer como é que você tem que fazer aí pra começar Opa, não tinha desafiado ainda não Olha É, a gente vai te ensinar aí como é que começa a jogar e tudo mais É, porque a gente vai tá fazendo aí um X1 bolado, né? E eu vou fazer esse X1 ou vai ser em vídeo ou vai ser em live, beleza? Bom, tamo aqui, né? O Camper nos desafiou Vamos lutar, eu tenho... Ah, vamos dar logo o Low Kick O maluquinho já trocou, já Isso eu nunca vi personagem NPC trocando assim Vai tomar o Low Kick do mesmo jeito Olha, ele fez uma ótima troca Vou botar Focus Energy Deve aumentar o status aí de crítico Beleza, vai me ajudar a mandar crítico Só vai ser ruim se esse... Esse Sand's Rue começar a dar ataque de areia Olha, não deu nada de dano Moleque Não, tu não pode deitar meu Pokémon não, cara Bom, tem Caterpie, tem Ratatá Caterpie eu queria deixar pra depois Porque eu lembro que eu tava tentando upar meus Pokémon Então vambora O que eu já tô vendo, né, galera, lá no Discord já tá bem adiantada Com relação a mim, né? Então eu... Melhor eu começar a jogar, né? Pra poder... Nossa, ele tá fazendo ótimas trocas Ele tá fazendo ótimas trocas Bom, tem quase certeza que ele vai querer trocar... Ele vai atacar Beleza, e depois ele vai trocar Tá, vamos botar o Ratatá Quero ver se ele vai trocar agora pra cima do Ratatá Está... Não tem muita coisa Dá um Bite aí pra ver como é que vai dar de dano Curti... Vai cair, Ratatá Eu curti muita inteligência do jogo Que trocou o Pokémon, cara Igual um player mesmo Ah, finalmente deu Flint Dá de novo Ah, não deu Ratatá vai cair Boa Bom, o Ratatá vai cair Eu não sei se ele vai botar O Sans Rue Na frente Pra ele não tomar o Low Kick Conta isso Vamos trocar Vamos ver se... Ele vai pensar a mesma coisa que eu tô achando aqui Ah, ele trocou Boa Viu? Aí se chama Predict, garoto Antes de você sair de novo Toma esse Pursuit aí Ah, ele usou Scratch Boa Se eu der Fury Swipe Vai dar dano? Era melhor eu ter dado Fury Swipe desde o início, então Toma aí Caiu Boa Vai chegar o Geodude agora O Geodude é mais lento Vai tomar... Ah, vai tomar Fury Attack mesmo Deve dar um de dano Nossa, não caiu No Teco Derrubou meu Spearow Vai, entra aí Mankey Ele não vai trocar pra mais nada mesmo Dá um Low Kick E acaba com o jogo Moleque Me surpreendi Com esse Camper aqui, mano Nunca vi isso acontecendo em jogo nenhum Eles nunca trocam E isso vai forçar a gente A dar Predict aqui Tudo Mano Vou dar uma ida no centro Pokémon Pra curar meus Pokémon ali Que tão tudo caído Senão não vai adiantar de nada E isso vai ser um problema Meus Pokémon assim Vai ser um problema ali Pra poder enfrentar O... O Onix do Brock Pra quem não sabe O Brock tem um Onix Ele deve ter um Geodude também Beleza Eu poderia apelar É claro Pro... Pro Horse Que tá ali na minha... No meu PC Só que eu teria um problema Com esse Horse aí Porque pode ser que ele não me obedeça Né? Por conta do nível Né? Porque eu não tenho nenhuma insígnia Vou colocar o Caterpie primeiro Beleza Deixar o Charmander por último Beleza Vamos lá Ó, o Guerreiro ainda tá aqui brigando Fala comigo aqui, Brock Vambora Vai ser a luta de vida ou morte, hein Brock Já mandou um Onix de cara Nível 12 Beleza Tá no mesmo nível que o meu Charmander Só que o meu Charmander tem desvantagem, é claro Vou dar um Shringshot Eita Não morre não, hein Moleque Boa, Caterpie É isso aí, cara Boa Agora eu vou ter que trocar, né? Boa tá o Ratatá Porque o Ratatá é o único que Vai usar Rage Vai ficar alocado nesse Rage aí Não deu muito dano Ficar spamando o Tail Whip Pra derrubar a defesa dele Aqui vai ter que ser mais estratégico, né? Eu tô vendo isso Vou derrubar a defesa dele Até eu conseguir Botar o Mankey Em batalha Que aparentemente O Mankey Que vai dar Vai dar esse suporte Como O meus Pokémon Tô mais rápido Ah, não Tá caindo Ah, boa Caiu muita velocidade Do meu Do meu Ratatá Beleza Vamos botar o Mankey agora Vamos ver se a minha estratégia Vai dar certo E Low Kick Super efetivo Nossa, olha quanto de dano Ele tomou com um Teco só Fica vivo, hein, Mankey Não foi efetivo Boa Ah, a velocidade do Mankey Caiu Então eu tô Low Kick Opa Tomou um só, cara Já tomou duas Speed Fells O bom pra eu poder recuperar Esse meu Status É pegar agora E colocar o Mankey de volta Né, eu trocar de Pokémon Que aí O Status dele reseta Ah, Karate Shop Tirar Um Ah, tira esse Covid aqui Beleza Vai Mankey Karate Shop No nível 8 Mandou Geodude Vamos dar um Karate Shop Pra dar uma olhada aqui Vamos ver qual que vai dar mais dano Daí tirou quase metade Vou dar Low Kick agora Pra ver qual que vai... Ah, como assim você andou na minha frente? Será que Karate Shop é... Não, não é prioridade Bom, caiu Vou jogar o Caterpie Só pra ele poder pegar A experiência aqui também Aí eu troco Ele deve dar Eu não lembro o que ele tava mandando Mas vamos botar o Pidgey Agora só tem Pokémon fraco Contra o Geodude Mas eu vou ser mais rápido Olha... Ah, não Beleza Vamos dar Gush Não vai dar tanto dano Mas matou Boa Boa Deu crítico Pidgey ganhou 81 Caterpie ganhou 81 E foi pro nível 8 E o Brock caiu Boa Vai me dar dinheiro Me deu bastante dinheiro Uh, Caterpie evoluindo Olha como é que é a evolução Nesse jogo aqui Eu posso cancelar a evolução também Apertando o B Pra cancelar E virou um Metapod Ah, o que que você vai me dar O TM39 Que é o que? O Strange Rock Tomb Boa Primeiro líder de ginásio aí derrotado Nosso Caterpie evoluiu aí pro Metapod Muitas surpresas aqui dentro desse ginásio Né Quem diria que o treinadorzinho lá Mecatraff ia Ia trocar de Pokémon Durante o jogo O próprio líder não trocou O líder do ginásio não trocou Mas o Mecatraffzinho trocou Bom, então vamos continuar aqui, né Bora pra mais um pouquinho de vídeo de Pokémon Deixa aí nos comentários se vocês estão jogando Pokémon M.O. também Beleza? Bom, tem que vir pra cá agora E aí, meu filhão Ah, você trabalha com... Ah, ele me deu os sapatos Boa Vai me dar os sapatos pra eu poder correr Uma carta Ah, minha mãe Ah, ó Caminhando E agora eu posso ir correndo Aqui os amigos ali se desafiando Alguém ganhou, né E a garotinha aí desafiou Vamos lá, PJ PJ contra Metapod Eu tenho o String Shot Tenho o Takeo Eu tenho que deixar O Meta... Caraca, super efetivo Não vai morrer... Ah, tá Que bom, pelo menos não morreu Eu tenho que deixar O Metapod na frente Por quê? Porque eu preciso Eu preciso utilizar Eu preciso que ele ganhe nível Pra ele poder chegar logo na Butterfree Né, e assim eu poder É... Jogar melhor com ele, né Porque ele como Metapod e como... Não, Bite aí Ele como Metapod e como Katerpie Não vale muito a pena usar, não Deu um Flint Também dá a opção de atacar de novo Nossa, ele ficou vivo Com, sei lá, um de vida Toma aí, Quick Attack Ter chance de você atacar antes de mim Boa, caiu Metapod ganhou 53 Ratatá 53 também Outro Pidge entrou Era pra ter dado Bite Mas tá bom Nossa, já deu muito dano isso Nossa, olha o tamanho Deu a força desse Gush Vamos, Quick Attack aí, ó Tchau Crítico, boa Ih, tá aí Perdeu, garota Eu não sei se eu tenho poção pra usar Deixa eu olhar aqui minha bolsa Esse daqui é Repel Antídoto, poção Eu tenho uma poção E uma Super Potion Eu vou dar uma ida Vou voltar aqui na cidade Aproveitar que eu tenho agora meu sapatinho de corrida Eu vou comprar mais poções E vou recuperar o HP dos meus Pokémon Andar com poção é sempre bom Tem 4 Pokébolas também Comprar mais 6 E vamos comprar Ah, mais 6 Só pode mais 5 Ah, não Meu dinheiro Tô sem dinheiro já Boa Meu dinheiro acabou rápido, hein Acabou bem rápido Pra falar a verdade Não, mas aí daqui no centro Recuperar o HP Beleza, recuperou Vambora, vamos voltar lá pra rota E vamos entrar logo no Monte Moon E quando eu entrar ali no Monte Moon Eu já paro por aqui Né, paro o Vite Que já tá dando um tempinho legal Tá bom que já vai dar pra gente ir desafiando aqui Alguns treinadores É, chegou aí, ó O Bug Catcher Colton Mandou um Caterpie Nível 10 o Caterpie dele Tá, meu Metapod Nível 8 Já vou trocar logo na Ignorância Vou botar o Spirou Esse guerreirinho aí só vai ter Pokémon de Inseto Não deu muito dano Toma aí um Pack Bicadinha De leve Caraca, não morreu Esse Bug Bite é um ataque forte Parece que não, mas ele é forte Toma aí, ó Tchau Spearul ganhou 53 Beleza, mandou um Weedle agora Toma aí mais um Pack Super efetivo Vai mandar outro Bug Bite E toma mais um Pack aí pra tu cair E botar o outro Pokémon ali Spearul tá ganhando aí Experiência Vê o outro Caterpie Vai chorar também Vai cair Nossa, ó Quanto de dano deu Como é que não dá um Crítico, cara? Desse um Crítico Eu acabava com ele de vez Show Derrotei Ah, agora deu Crítico Quando um bicho vai morrer Dá Crítico Tá, ganhei você de novo Aonde, cara? Nem lutei contigo Chega aí, amigão Já cai pra dentro, já Youngster Band Veio com Ekans Pokémon venenoso aí Tá no nível 11 Ah, ele usou o Intimidate dele Vamos trocar, vamos botar o Charmander um pouco Vai lá, Charmander Taca o Ember em cima dele Ih, vai me dar o Bite Nossa, isso doeu, hein Toma aí, Ember Pega fogo aí, cobra Ih, ó Não deu tanto dano assim não, hein Ele trocou o Ekans Botou o Ratatá Rapaz, ele vai tentar usar Quick Attack Quase certeza que ele vai usar isso Ah, eu acho que se eu botar o Metapod Não vai dar tanto dano Se eu botar o Manky Talvez dê Vou botar o meu Ratatá Aqui tem que ser full experiência Full predict Full tudo Dá um Quick Attack nele também Como é que o dele foi mais rápido? Olha Olha o quanto de dano deu Ah, o dele é mais rápido que o meu ainda Caiu, boa Deixa eu botar o Manky aqui Só que eu vou ter que voltar no centro, cara Dá um Low Kick nesse bicho aí Vou usar o Quick Attack Nenhum daninho Toma o Low Kick Super efetivo Caiu Charmã e Demeky ganharam experiência Entrou o Ekans de volta O ruim é esse Intimidate, cara Vamos trocar de Pokémon Botar o Pidgey agora Mandou o Poison Shing Caraca, já ficou envenenado Com um Toma aí, o Gust O ruim é que No início, assim Bem no iniciozinho de Pokémon mesmo Quando você ainda não tá com os Pokémons fortes e tudo mais O jogo meio que te obriga A ficar fazendo isso mesmo E indo e voltando No centro Pokémon Toda hora Pra curar teus Pokémon Porque vocês estão vendo aí, ó E ainda mais aqui nesse jogo Que ele, estrategicamente falando Exige Um pouco mais Opa, o Manky foi pro nível 9 Né, ele exige um pouco mais do treinador Mano Ah, tem outra batalha ali Tem outra aqui também Ah, acabei descendo aqui E tentar ver um negócio aqui E me joguei A amiguinha ali vai tentar batalhar também E tem esse outro maluco aqui Dos insetos Tá cheio de treinador aqui, hein Mandou a Nidoran fêmea Vai lá, Metapod Vamos usar um String Shot De cara Só não posso deixar todos os meus Pokémon caírem Senão eu vou acabar perdendo Vou acabar perdendo dinheiro Ah, o P.J. tá envenenado Vou botar o Charmander Vou usar o Take-O Deu crítico Caraca Vacila, hein Que azar o meu, hein Double Kick Vai matar o Charmander Nossa, ficou com um só Boa, Charmander Boa Botou um Ratatá É óbvio que eu vou trocar Que eu não quero o Charmander morto Vou botar o Metapod Agora vai ser a administração Já usou o Quick Attack na maldade Foi na maldade que ele usou esse Quick Attack aí Toma aí, vai tomar Take-O Metapod vai cair É arriscado trocar aqui Pokémon Metapod caiu Vamos botar o Mankey Eu tava querendo um Free Switch Pra poder botar Um Pokémon meu aqui Desse O Mankey Ou alguém Pra poder Resistir Super efetivo E morreu Boa Ah, Charmander vai Metal Claw, cara Que isso Perde esse Perde esse Scratch aqui Metal Claw é as garras de metal O Scratch é como se fosse um arranhão Eu sempre Levo essas coisas em questão Na hora de Tirar O set assim Do casual Moleque, eu já vou ter que voltar no centro Voado Pra poder recuperar meus Pokémon Senão eu não vou conseguir fazer nada aqui nesse jogo Vou conseguir chegar ali no Montemun Tô com dois Pokémon caídos Um Um com um de HP O restante tudo no Choro Vamos lá Recupera O HP dos meus Pokémon Full Health Só podia ser um pouquinho mais perto aqui da Da saídinha Ou talvez se eu tivesse uma bicicleta ia resolver Igual amigo ali O amigo tá ali com as bicicletas ali Bom, eu posso descer Vamos enfrentar esse carinha aqui logo Esse aqui vai ser o último que eu vou enfrentar pra esse vídeo não ficar Muito longo, beleza? Young Circle Vem aí com o Spearow Ele só tá com esse Spearow Tá no nível 14 Ó, vai ser desafio aí, hein Botar o String Shot Ah, eu esqueci que ele é super efetivo Moleque, boa Metapod Ele vai usar ou o Quick Attack Ou se ele tiver Quick Attack Ou vai usar algum ataque de... Relacionado a Pack Alguma coisa do tipo Botar o Charmander Usou o Pack Doeu esse Pack, hein Vamos lá, Metal Clown Ó, aumentou meu ataque Boa, eu esqueci que ele fazia isso Nossa, bom uso do Fury Attack Toma esse Metal Clown também na tua cara O Pack vai me deitar Ah, matou o Charmander Moleque Os Pokémonzinhos aqui estão começando a ficar forte, hein Botar o Menkei Será que ele vai dar com o Karate Shop e vai dar pra derrubar? Vai lá, Menkei Ih, ele atacou mais rápido ainda Não derrubou Super efetivo Toma aí, Karate Shop de novo Boa, Menkei Boa, Metapote chegou no nível 9 É, galera E é isso aí, ó Enquanto eu tô voltando lá pro centro Pokémon Eu vou finalizando aqui esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo de Pokémon Já faz um tempo que eu não posto aqui no canal Mas é como eu falei com vocês A gente tá aí lá no Discord Voltando a jogar Pokémon E nós vimos que o Pokémon Era a melhor maneira de a gente tirar um X1 entre a gente E jogar Pokémon Então se você quiser jogar com a gente É só tá aí entrando no nosso grupo no Discord Do qual o link vai tá aí na descrição do vídeo, beleza? Junto com o link das redes sociais do canal Me sigam nas redes sociais Porque eu sempre posto alguma coisa por lá, beleza? Vai tá também o link do blog do canal Vai tá também o link do blog do canal O A Toca do Loser Que... Vai tá também o link do blog do canal Que é o lugar onde eu posto diversas notícias E até mesmo as dicas do jogo Sword Art Online Integral Factor, beleza? Bom, se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu like Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Valeu, falou e até a próxima 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 E até a próxima